O espécie de julgamento é um pedido de vista do Embalador Ieda. Eu queria pedir para a doutora Malu que quebra o silêncio das sessões do tribunal, interferências outras na sala que a senhora está. Isso prejudica, já tenho vindo reclamações dos colegas. Não deixe que outras interferências, barulhos, venham atrapalhar a nossa sessão, porque é uma sessão do tribunal, não pode ter cachorro latindo e criança chorando. Se tiver alguma criança, coloque no local adequado, para não atrapalhar a realização da nossa sessão. São barulhos que nos atrapalham, tiram a concentração. Eu acho que isso é preciso ver a ética da advogada. Está certo, doutora Malu? Embalador, processo número 64. Ok, excelência. Agradeço a compreensão. Obrigado. 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 Obrigado.